Marcelo Rebelo Sousa deixou a extrema-esquerda completamente passada do clima a espumar de ódio. Porquê? Porque vetou dois diplomas que foram passados à pressa. O diploma dos nomes neutros e o diploma da autodeterminação de género. Que foi aquele assunto que nós chegamos a falar muito das casas de banho mistas. Em relação à autodeterminação de género, para Marcelo Rebelo Sousa, ele acha que o texto não respeita suficientemente o papel dos pais, encarregados de educação, representantes legais e associações por eles formadas. Nem clarifica as diferentes situações em função das idades. Em relação aos nomes neutros, são dois problemas que Marcelo Rebelo Sousa. Eu vou deixar aí um link na descrição para poderem ver mais detalhadamente os argumentos da presidência da república. O que interessa aqui é que Marcelo, ao vetar estes dois diplomas, eles só podem ser agora reapreciados na próxima legislatura. Ou seja, depois das eleições e quando for formado novamente governo. Obviamente que a extrema-esquerda ficou furiosa e uma das pessoas que mais destaque teve pela imprensa de Pinto Balsemão, a Expresso e a SIC foi Isabel Moreira, uma das deputadas mais radicais dentro do Partido Socialista. Mas não foi só. Também no Bloco de Esquerda, Joana Mortágua foi reclamar para o X, obviamente. Relembro também outra coisa. Estes diplomas foram aprovados por todos os partidos, todos, exceto o Chega. É importante saber isto. Portanto, aqui Marcelo Rebelo Sousa a ter uma excelente atitude, porque a extrema-esquerda quis passar isto às três pancadas, como se costuma dizer. E Marcelo percebeu que isso podia dar problemas, e então, opa, vai outra vez para trás para ser corrigido. Só que, como não há governo, agora só quando vier em eleições e for formado novamente. Eu, sinceramente, aqui não sei se foi coragem de Marcelo Rebelo Sousa ou se foi uma estratégia. Porque depois da polémica do caso das Gémeas, que envolve o Presidente da República e o filho, a Casa Civil, etc. Se ele passasse estes dois diplomas, provavelmente aquele jornalismo mais agressivo e aqueles deputados mais radicais da esquerda não iriam chateá-lo tanto. Mas também pode ter feito o inverso. Chumbar exatamente estes diplomas para que o assunto das Gémeas ficasse ali mais esquecido. E como os guerreiros da justiça social ouquista deste país só se interessam por estas questões do género, etc. Obviamente que iam criar aqui uma polémica imensa à volta disto. Agora não sei qual é que foi o ponto de vista de Marcelo Rebelo Sousa. Mas ainda bem que o fez. Até à próxima.